Música Assalamualaikum 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 oh está está estou estou já está estou está está até vamos vamos lá, vamos comer, vamos comer por que vamos comer com o cabaço de activo plato? Então vamos lá, para testar Vamos testar a gente, a gente vai conseguir o que isso acontece com a gente com um E aí E aí A gente com a gente com uma boa A gente com a gente com uma boa E a gente com uma boa boa E a gente com um Eu vou falar com mais O que é isso? Ele está bem vindo E assim, a gente com a gente com uma boa E não é uma boa boa Mas a gente com uma boa boa E a gente com uma boa 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 O que você viu, Nadeem? É isso aí. Eu vi a grilha de grilha. Olha, eu vi a grilha de 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 grilha. Aqui você vê uma forma de grilha, ela é grilha de grilha de grilha. Então vamos fazer a grilha de grilha de grilha de grilha de grilha de grilha de grilha delano. E aí E aí E aí